Os menó tá procurado, os menó tá procurado Deram parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui na favela, vai sair caixota e chara Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Tá preparado, tu vê que a xereca, tudo tá pronta pro carro Ai, Jéssica já acabou Já acabou, Jéssica? Papapá no popô, papapá no popô, mulher Jéssica já acabou, Jéssica, Jéssica já acabou Papapá no popô, papapá no popô Ai, Jéssica já acabou, mora a piroca que ela rebolou Jéssica, Jéssica já acabou, mora a piroca que ela rebolou Pra pensar na putaria com você Fala pra mim, moleque, o que você quer fazer Tu quer chupar, tu quer lambê, tu quer morder Tu quer chupar, tu quer lambê, tu quer morder Convidar eu, convidare Os menó tá procurado Os menó tá procurado Deram parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brotar aqui na favela vai sair caixota e xara Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Tá preparando, tu vem com a xereia, mas tudo tá pronto pro carro Tá preparando, tu vem com a xereia, mas tudo tá pronto pro carro Ai, Jéssica já acabou Já acabou, Jéssica? Papapá no popô, papapá no popô, mulher Ai, Jéssica já acabou, mora a piroca que ela rebolou Jéssica, Jéssica já acabou, mora a piroca que ela rebolou Tu quer chupar, tu quer lamber, tu quer morder Convida eu, convidarei Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado